Eu e nós sempre falo de vocês, sempre falo de exemplo de vocês aqui, mas tenho uma torcida de vocês. Pessoal, só um minutinho de atenção, que o Fete falou, ele agradeceu e agora eu vou falar pessoalmente. Não tem satisfação maior do que o pessoal da Força Jovem, do que nós estarmos aqui compartilhando nessa festa. E foi o que eu falei com o Claudinho e foi o que eu falei com o Kim. Vocês estão de parabéns pela festa, pelo espaço e pela recepção que vocês nos deram. Tanto para nós da Força Jovem, quanto para todas as torcidas aliadas, vocês deram a recepção para nota 10, nota 1000. Vocês estão de parabéns. Falou? Uma das melhores festas de torcida que eu já curti foi essa hoje. Graças a todos vocês, tá? Um abração a todos. Alô, 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 se liga aí. Força Jovem! Em posição! Para dispersar! A multidão! Força Jovem! Em movimento! Para dispersar! O Belagero! Acima de tudo! Abaixo de nada! Força Jovem! Vasco! Eu sou! Da Força Jovem! Eu sou! O bicho vai pegar! E ninguém vai me segurar! Eu sou! Da Força Jovem! Eu sou! O bicho vai pegar! E ninguém vai me segurar! Eu sou! Valeu, valeu, galera! Obrigado aí pela recepção aí, ó! Valeu, Força Jovem!